Vanderson Já tem dois gols no Brasileirão, o atacante Vanderson Vem a batida de pé direito, normalmente uma batida fechada Bola levantada na entrada da pequena área Corte feito pelo Alisson, a chance, Luiz Adriano, cara a cara Gol! Saia pra comemorar o atacante do Inter E a gente vai ver de novo É o lance que vai ser checado pela arbitragem A impressão, a primeira impressão é que ele tá em posição legal, né? Esse jogador do Inter que tá mais adiantado Não interfere no jogo O lance foi revisado e tá confirmado o gol! Lucas anda até a bola, volta, se posiciona O árbitro chama a atenção ali do Vitão Agora sim, vai pra cobrança Soteu do Lucas Lima Lucas Lima! Gol! A barreira cobriu o canto esquerdo Olha onde ele bateu No canto direito do goleiro Kehler Pra empatar o jogo No cantinho direito Lucas Lima! Entregou pro Depena de primeira Vanderson Já se projetou o Depena Ajeitou no peito o Luiz Adriano Johnny Luiz Adriano! Segue na jogada o Inter com o Vanderson Abriu o espaço Tocou boa bola Rômulo De longe Arriscou de novo Olha o lançamento De três dedos Tentou o René Joaquim cortou mal Ela sobrou pro Alain Patrick Chegou o Messias Tocou nela David David e o Washington Mendoza passou É opção pra ele Opção de passe Recebeu Saiu Kehler! Sai da bola Lucas Lima Deixou a cobrança de falta Pro Soteu Do dois na barreira Batida Diretamente pro gol Kehler! São seis jogadores do Santos na área Vem por cima Messias tocou de cabeça A bola vai pra fora Autorizado Lucas Lima Até fez um sinal pro Lucas Lima Calma, calma aí Não quis a bola Vai sair, vai sair Rodrigo Fernandes vem aí Vem aí Rodrigo Fernandes E o Santos tá chegando Com o Natan Cruzamento rasteiro Bezinga! Tentou de letra Fez um giro Vai encarar a marcação Vai pra cima do René Ainda Soteudo Fez o cruzamento Voltou Pro Soteudo Ajeitou De pé esquerdo Tentou o levantamento Voltou Rodrigo Fernandes Uma bola dominada O trabalho agora do Lucas Lima Faz o passe pelo meio Achou o Dodi Dodi com o Mezenga Mezenga pro Soteudo Clareou Tocou pro Natan A chance é boa Dodi Perdeu Soteudo pra bater de pé direito Lucas Lima De pé esquerdo 39 de jogo no segundo tempo Vai pra bola Soteudo Tentou na entrada da grande área O Dodi Igor Lumes René Dividiu Perdeu a dividida Gabriel Bateu Keile E aí Vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Prêmio E E assista ao vivo Ao melhor do futebol nacional E para mais vídeos Acesse o GE Acesse o GE Acesse o GE O GE Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma